Hoje por volta das 12 horas e 50, o corpo de bombeiros de Vinhedo atendeu uma ocorrência de queda de pessoa no interior de uma caixa de água. O reservatório se encontrava em uma propriedade localizada próximo à rodovia Anhanguera, na entrada de Vinhedo. No local tratava-se de um funcionário realizando trabalho no interior do reservatório e em determinado momento despencou do alto da caixa vindo a cair de uma altura de 10 metros. Segundo informações, a caixa de água estava vazia no momento da queda. Foi preciso realizar cortes na estrutura da caixa de aço para que os bombeiros tivessem acesso ao interior para realizar o socorro. A vítima foi imobilizada, teve fratura na tíbia e fíbula e traumatismo crânio encefálico. Ela foi levada para o Hospital Estadual de Somaré pelo helicóptero Águia da Polícia Militar.